A gente já vê esse vídeo aqui? Hoje nós vamos começar um desafio bem brabo! Coisa fora do novo! Dei meu cartão pro Boca gastar na Lacoste? Não? Eu acho que eu nunca fiz isso no meu canal! Com a feira Boca de 0,9! Que essa Turo tropa! Vou gastar todos os donuts! Arrastar Turo que nem uma cachoeira! Basicamente o Boca tem 1 minuto pra gastar o que você quiser! Caralho! E ele vai ter... Você vai poder fazer o que você quiser! O tamanho que você quiser! A roupa que você quiser! O tempo que você quiser! Tudo o que você quiser! Em 1 minuto! Já vou pedindo pra vocês deixarem o like e se inscrevam no canal! Se você não for inscrito! Vocês iam primeiro pegar o que na loja rapaziada? Qual seria a primeira coisa que vocês pegariam? Tudo combinado! Tudo planejado! Gostaria de agradecer a galera da Lacoste! Por estar deixando a gente gravar nesse espaço! Foi muito top parceria deles! Eu acho que eu ia de cara no chinelo! Esse vídeo não seria possível sem a Blaze! Pois ele... De cara no chinelo! Oficial! E está cobrindo totalmente o gasto do Boca! O Climosa está fazendo o que pegaria a vendedora! Já entra no primeiro link da descrição pra me ajudar! E pra você jogar na Blaze! Porém você tem que ter mais de 18 anos! Nós temos vários tipos de jogos Crash, Roleta, Mine! E você pode apostar pra ganhar muita grana! Entrando com o meu link você ganha o dobro do dinheiro que você depositar até 2.500 reais! Se eu entrar com Milão, eu ganho mais Milão no site da Blaze! Pra poder apostar em qualquer jogo que eu quiser! Goste! Porque também é jogo de azar! Então tudo que você apostar fique de aposto! Depende de tudo que começa com B esses jogos! Betano, Blaze... É... Brasino! Por que todos começam com B? E tem duas bombas aqui! Vou começar o jogo com 700 com outra... Meu Deus do céu! Pra você começar a brincar... Ai não! 8! Bora! BINOMO! Pô, uma coisa a gente não pode negar... A qualidade das sopas da Lacoste é diferenciada, tá? É muito pica! O que? É 1 minuto e meio! É muito pica! 2 minuto e meio! Bota o vídeo! Muito pica! E outra! Você que tem que segurar o negócio! Tem que estar segurando! 30 segundos pra olhar daqui! Só olhar! Só olhar! Calma! Sem pegar! Tô analisando! Tô analisando! 30 segundos pra você analisar o terreiro! Reanalizei! Pode tirar esse terreiro! 3... 2... 2... 2 minutos? Calma aí! Queimou a largada hoje! Pera! Ele tem 2 minutos ou 1 minuto? Isso não é ideia não, boy! Vambora! Vambora! 3... 2... 1... Vai! Mochila pra ir pra escola! Legal! É pra... Camiseta! Dois tênis! Pô! Ele poderia ter pego mais! Boca! Boca! Ai! Caralho! Ai! Caralho! 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 Ir pra sua mãe, Boca! Pra sua mãe! Leva a bolsa pra sua mãe! Nossa, Boquinha! Falta 30 segundos, Boca! Vou te ajudar, Boca! Pra sua mãe, Boca! Aqui, ó! Bolsa! Vamos analisar os produtos que ele pegou. E, nossa senhora, o que ele fez aqui na loja... Você vai ter que colocar cheio pras moças aqui, viu? Você bagunçou com isso! Grande, Boca! Não, 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 não! Não tinha, não! Ó, tá jogando um monte de coisa aqui! Tudo isso aqui foi o que você pegou. Só que a moça já avisou que não tem tudo no seu tamanho. Então, eu vou te dar a oportunidade de trocar alguns produtos. Ai, meu Deus! Obrigada! O que é isso aqui, Boca? Porra! Extra... Extraordinário! Não é possível! Tudo isso aqui... Tem um lençol, ué! É doido de mil! É doido de mil! Ouça, salmambalha! Essa camisa aqui, opa, essa aqui cabe! Temos também calça pra caraca aqui! Boca, isso aqui cabe pra você, meu mano? Isso aqui é meu tamanho! Então, eu vou fazer o seguinte com você! A moça separou umas peças ali A cada duas calças Você ganhou uma camisa A cada três tênis aqui Você tirou outro tênis lá Como assim, rapaz? Que sentido? Tô zoando A cada duas calças você ganha um de lá Mochila por igual E tênis eu faço por igual também Já então, já então Quero tirar essa calça e essa calça O mundo é dos espertos Poxa, aí tênis é três calças Ué, esse tênis, os tênis da Alacoche Vocês acham da hora? Prefiro usar Nike em tropa Mentira, meu amor Ninguém mandou você ir na sessão Na moral, quando eu vi ele pegando aquela bocheira Eu fiquei até triste Pega essa aqui, mano, muito mais bonita Só curto os brancos? É, os brancos é bem mais da hora A troca, a troca Fazer uma troca esperta agora, então Vou tirar essa Se ele, o liço aqui da vovozona A minha avó usa uma sopa assim Não entendi a piada Cara, essa aqui chamou minha atenção Olha Vocês são kids, ó Essa aqui, a polo Sou o trem da RJ Vou tirar esse tênis aqui que eu peguei Não, esse aí tava aqui Oxi, que é tão louco, ué Vou tirar esse tênis aqui Vou pegar esse aqui, ó Vou pegar esse aqui Aí, peguei de presente com a minha mãe, ó lá Lá, lá Vocês curtem polo, tropa? Não tô querendo insinuar nada Mas meu aniversário Mano, o Paulinho acha da hora Mas não em mim, nos outros Acho da hora nos outros Em mim não Tamanho pequeno A gente teve que adaptar umas coisinhas aqui Pois não tinha do tamanho dele Essa aqui, ó Essa aqui, eu quero fotografir com essa Vai Enfim, tudo isso aqui é seu Mas tá indo bem na escola? Como é que tá? Tropa, eu vou falar pra vocês Esse crocodilo aqui Hoje é quinta Amanhã é sexta Amanhã, sem ala Vou sair de crocodilo Que sexta Eu não vou pra escola Ah, por que você não vai pra escola? Está começando o final de semana Mas em segunda Você não vai por quê? Porque está acabando o final de semana Esqueça tudo Ah, eu vou fazer tudo True, né? Pô Esse cara é maluco Esse cara é louco O Boquinha é maluco, mano Completamente maluco, mano Valeu, Pedro É nóis, seu puto Valeu, Enzo Joãozão É nóis, caralho Ainda teve um descontinho de 20% Pra 5.545 Boquinha Pode passar lá no Obrigado, Blaze Mulalão Ai, caralho É hoje Então o vídeo vai ficando por aqui É bem rápido Quanto deu a conta? É um minuto e meio Pra 5.500 Meu Jesus amado Caralho, tropa 5.500 de roupa pro Boquinha, mano É dinheiro, tá? É dinheiro, tá? Salve, Yuri 1.000